A CIDADE NO BRASIL 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 E aí vai meter lá dentro, exatamente. Seis, dois, para os Jazz entrarem bem. Freaky, a bola agora é entrar, vá lá. A bola mais difícil foi a que entrou. É melhor falar pelos que teus, não é, amigos? Vem, Freaky! Que estilo! Parker vai sofrer falta, mas não marca ponto. Mais valia ter eu ido para o sexto, se calhar. Mas Parker vai meter lá as duas dentro. A primeira já está, mais difícil. A segunda também vamos ver se entra. Aí está, vem jogado Tony Parker. Igualaram partida, seis a seis, amigos. Primeiro período, já sabem que é uma espécie de enquecimento para o que vem. Porque as emoções fortes aproximam-se. Mais, mais perto do fim, é quando elas acontecem, né? Agora, aqui é o Burke. Ui, ai ai, quase o Leonardo ali a atirar na bola a Burke. Se bem, o posto de guarda. Dois Jazz. Vá lá. Ele não lançou a tempo, amigos. Se não lançou a tempo, então bala para o Spurs. Se não lançou a tempo, então bala para o Spurs. Duncan! Oh, meu Deus! A abundância do Team Duncan! Não sabemos ainda se ele vai se retirar nesta época, amigos. Não há essa possibilidade do Team Duncan de se retirar. Não sei se é isso que acontece. Quase, quase. Só de Freak atirar. Ou ajustar lá. O passe foi apenas o tempo. Perfeito. Screen por Duncan. Parker tira para Freak. Freak! Lá dentro! Três, amigos! Três, dois segundos. Bem trabalhado por... Por Parker! A chave de Freak numa posição muito boa. Bem trabalhado e... Não entra a bola. Freak! Off the back! Au! Bum! Que bola de Freak! Sandank! Antiga! Ai, ai, ai! Sério? Outra vez? Ai, a número 41 já é a segunda vez que faz falta de três segundos. Os três segundos. Não se pode estar mais três segundos dentro de um garrafão. Está dormida a boliza. Não sei porque é que o treinador não o tira, né? Para nós ainda é melhor. Parker tira para Freak. Freak! Bola para Ginóbili. Spurs passando-o a volta. E aqui é Bernard! Bola para três, mas não entra. É um contra-ataque de Exum. E aqui é o Exum. Oito pontos é a última hora. Favourite para Ginóbili. Favourite para Ginóbili. Hayward. É Hayward. Eu gosto muito de tentar ouvir a pronúncia que eles fazem. que é para vocês também. Dizer da melhor forma. Freak! Lá dentro! 13-2. Os últimos dois minutos e 45 minutos. Porto down. Depois de ganhar uma vantagem. E Freak muito bem. Já com 11 pontos. 80% dos pontos da equipa. Mais ou menos. E espalha uma bola. Faça o número 41 mais uma vez. Sim, mas ele também era uma força. Na frente da defesa. Dois pontos de bloqueio. E também alterou a atitude. Olha só o futebol. Ele não perdeu muitas dessas. 9 segundos separando o futebol. Colenberg. Agora, aqui é Exum. Covido por um parque. Favourite com um espelho em preto. Passa-o para um parque. Outro derrotado. Vem Freak. No rebound. Dá para de novo ali. 8 segundos para o fim do primeiro período. Porque ele vai fazer Parker. Passa a bola, quem sabe. Freak! E a bola falha. A bola mais fáceis é as que eu falho, amigos. Eu não percebo. As mais difíceis se eles metem lá dentro. As mais fáceis. A bola não quer entrar. Tá certo. Popovic. Um jogo. Spurs. Jazz. O primeiro período está feito, e vamos ver que no segundo período, se continuarmos na liderança, é importante ficarmos com um score positivo. Os jogos são o meu solito, eu gosto de jogar os jogos, eu gosto de competição, eu gosto do jogo de chess, eu gosto do jogo físico, eu gosto dessa parte. Você gosta de tudo, não é Duncan? E sabendo que eu nunca vou poder competir nesse nível, uma vez que estou terminado com isso, isso me leva e eu amo essa parte. É claramente um apaixonado pelo basquetebol, amigos. Tim Duncan, grande exemplo de esportista como pessoa. Toda a gente acha que gosta dele, até mesmo os próprios adversários. E aqui Freak no banco. Segundo período, vamos a reentrar. Alec Burks. É o que nós temos que ir, amigos. 34 para os Spurs, 15 para a UTA. Jazz está um jogo muito desequilibrado, mais do dobro dos pontos. Freak, com muito espaço e bala dentro. Quem é fácil. Ele terminou com 19 pontos. E em relação a um jogo, ele também veio com uma sezão alta para rebounds. Este foi um grande veneno para ele e a sua equipe, enquanto eles tiraram uma luta perdida. Com o veneno de lá. Adorent, obrigado a você jogando um nível que muito poucos jogadores são capazes de jogar. E agora eu estaria interessado para ver o quanto ele tem deixado no tanque. Quer dizer, essa performance tinha que levar muito a ele. Sim, mas você sabe o que? Às vezes, a confiança suprema pode aumentar a sua estamina e a endureção. Então, eu estaria interessado para ver como isso vai ser jogado. Ai, que bola do Leonard. Meu Deus, excelente. 38, 17, grande avanço. Aqui dos Spurs, excelente. Primeira parte, excelente dos dois primeiros períodos dos Spurs. Agora, aqui é o Burke. E está cobrado por Leonard. E o Tom Hickman, o Dr. E o Tom Hickman, o Dr. Oh meu Deus, que f*** triple! O Dr. 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 E o parque também é falhado. Agora é o momento em que os Spurs não querem nada com o sexto. Os Jazz fazem pela vida e tentam recuperar a desvantagem. Agora aqui é o Burke, defesa forte. Hayward passa a defender. O peito está fora. Isso faz-lhe 2 por 3. 5 segundos separando o peito no jogo. O Parker desce para o Freak. Duncan fora. 5 para o peito. A direita é o Leonard. O Leonard. Bem julgado. Mais um tribo para o Leonard. Está a fazer um jogo brutal. Burke, bola para o Hayward. E falha. A bola não quer entrar. 22 para os Jazz. 41 para os Spurs, amigos. Está a segunda... Segunda... Segundo período terminado. Vamos para a segunda parte, assim é que é. Vamos ver o que é que vai dar, amigos. E o que é que... Será que recupera o Jazz? Será que os Spurs mantêm esta vantagem brutal? Vamos ver. Silêncio em Utah. O público não está muito contente com a decisão da sua equipa. O que é que tem feito claramente a diferença. O que é que tem feito claramente a diferença. E também fez um bom trabalho de convergir as chances que ele teve. O que é que tem feito claramente a diferença. Eu concordo com você, Greg. A seleção de pedaços. A seleção de pedaços. A todos os seus looks foram bons looks. Na torta para San Antonio. Freak! Oh! O que é que é um tribo! E aí é Tony Parker. E é Duncan. Você faz isso, meus amigos. 44, 42. É o dobro dos pontos neste momento. Assim houve palmas do público do Jazz. Aqui mal defendido por Freak. Mas a bola não entra. De facto. Assim é muito complicado. E mais um lá para dentro. Oh my God. Que bem jogado aqui por Parker. Associação número 9 agora. Uau! Que um esforço aqui hoje. O Jazz ganhou 36% da noite. Eles têm de se aproximar ofensamente. Aqui é o Burks. E vai ser dois pontos de pedaços. Deve ter contacto no palco. Sem dúvidas. Ele tem que fazer falta. A bola ia para dentro. Sim. A bola era para dentro. Foi óbvio. A primeira vez para a linha de pedaços. Para ele e aqui. Aqui é o Burks. O West está em frente para Duncan. O Burks está em frente para Duncan. O Burks para o segundo lançamento. O Burks está em frente para Duncan. E bola lá dentro. Dois. Ter os dois. Defensa. Vem para o West. O Parker pica para o Freak. E o Fires do deep. Vem para o West. Freak ameaçar. E bola lá dentro. Vem o West entrar. Fresquinho. E dar logo dois pontos à sua equipa. e time out para os Jazz o treinador vai tentar acertar alguma coisa não é que isso vai fazer grande diferença neste momento 48 para os Spurs 24 para os Jazz são o dobro dos pontos amigos muito complicado e acho que é o jogo mais desequilibrado que eu já tive a oportunidade de jogar neste NBA 2K16 muito bom jogo amigos se eles aconselham a todos se eles jogam vários jogos e não é todos que eu aconselho mas NBA para quem gosta de NBA mesmo para aqueles que não gostam prendem a gostar amigos se encontrarem uma promoção aliás para quem está a ver o vídeo acho que o NBA vai estar free este mês para quem quiser jogar este é o NBA se você vai pesquisar melhor sobre isso e vou falar deixo uma mensagem no Facebook provavelmente sobre isso muito bem aqui os Jazz a trabalhar 26º ponto valeu um West mas Parker vamos avançar para o Rick Parker pica para o West West pica para o Leonard Parker passa para o Freak o Freak e a Senna não foi o Freak tem o 4º rebão neste mesmo com essa miss eles atrapalam 75% bom a bola que grande triplo para o IHARD MADFUKER ENGRAPEITA bola em Parker o Freak o Freak pica para o Parker oh sério outra vez eu estou parado e o Freak para o banco pois aquela falta vamos à espera 50 a 37 entretanto já entrámos amigos estamos no fim já do terceiro período Duncan e bola lá dentro 52 a 37 recuperarem o Jazz recuperaram ligeiramente da desvantagem não é? oh que era grande a bola mas a bola não entrou e agora entra 59 a 52 e meus amigos 13 pontos disparam as equipas para o último período ah Duncan aqui ia passar a mala bad call for pass o peço é que foi mal amigos se fosse pelo chão era limpinho bem trabalhado e falha e falha já sabia que ia falhar também esse ato errou-se esta aquela maneira 20 segundos e eu com a bola para o Jazz recuperar aqui uma diferença brutal os Jazz recuperaram muito bem provavelmente quando Freak esteve no banco a terminar de tempo vai para o Triple Booker e falha e no Duncan anda a recuperar 6 segundos vai assinar o lançamento vai haver para Freak e falha come on as vezes as bolas mais fáceis acho que é mesmo verdade sem período no fim vamos para as grandes emoções quarto período vai começar 52-39 é recuperável é recuperável NBA tudo é possível e 39-52 é claramente recuperável os Spurs tem que não podem vacilar muito se não vão ter o Jazz não tarda nada vamos ver o que é que como é que corre este 4 períodos com os 8 pontos um rebound mas também tem 2 turnovers que fazem ter aquela pontuação miserável de ser mais bem trabalhado bola em Favors e é falta sobre Favors falta de outreach mas assim ganhamos pontos por bom sentido posicional defensivo e aqui Favors a falhar o primeiro em vez de se mete no segundo normalmente não falham no segundo e falham no segundo também brutal podem Leonard marca vai para o sexto já sofreu falta e o primeiro na linha é bom e agora falha bem trabalhado muito bem jogado e bola lá para dentro 41-53 não tem nenhuma assistência neste jogo é estranho porque se normalmente faz sempre muitas assistências mas tem que estar de mais marcador bem o West no rebound e mete a bola bem trabalhado pelos Spurs West muito bem posicionado a ver que o Freak podia falhar aquela bola mas fez aquela antecipação brutal a sujeita muito bem Duncan não larga larga-me larga-me favoritos com o screen Burt desce de Hayward 4 segundos 3 2 Hayward vai lançar e já está e a bola entra brutal lançamento do Hayward espetacular grande bola fala para Parker vamos embora Spurs vai lançar vai lançar Parker com ele para o interior o grande passo de Parker ele é uma arma não vacilando 4 minutos 4 minutos mais coisa menos coisa 57-43 vai vai West vai 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 aqui não Agora aqui é o Burke, e tem conseguido marcar os seus pontos, mas os Spurs também não estão a falhar, então torna-se complicado. Aqui é o Burke, e depois faz falta. E depois faz falta. 9 pontos para Burke, pode fazer aqui o seu décimo ponto. E faz mesmo 45-59. Deixa-me sair aqui do garrafão. E o Parker a fazer falta ofensiva. E a chamada será contra o Tony Parker. Esse é o primeiro gol do jogo. Mais um ataque para o Jazz, vamos ver se eles conseguem reduzir. Veja esta falta ofensiva. Howard, Layard, Howard. Muito bem trabalhar, muito bem trabalhar. 47-59, 12 pontos de diferença. Apenas 12 pontos com o basquete de Faber. E estamos a cerca de 3,5 minutos para a quarta quarta. Agora aqui é o Freak. O Burke está cobrindo. 6 para chutar. Aldridge. Esseuwale ... Ah, sério? O Oldable ... Eu perdi pontos por segurar a bola, mas é a tempo. E, Greg, essa coisa que eu não tenho sede é fusa, amigues. Esperando. Olha, e e e e e e e e turn over? E e turn over? E turn over? Eu fiz falta? Oh meu Deus, amigos, eu não fiz nada, meu. Estava a driblar com a bola, como é que ele... Ih, este árbitro está a roubar, amigos. É das poucas vezes que o árbitro tem decisões tão controversas, meu. Também não é NBA, amigo, não basta ser já no FIFA. Take some time off the clock, take smart shots, vamos ver. Exato, se eu continuar o quadro de 17, está perigoso, amigos. Mas é o final, o jogo está perigoso. Já é o terceiro tão novo que o Freak tem neste jogo. É muito negativo, por isso estamos no cem mais. E o Iwart sozinho um para um, grande, grande, grande. Oh meu Deus, Freak assiste para Leonardo e falta. Exatamente, foi um grande, como é que se chama, bloco de Duncan, sem dúvida alguma. Leonard, vai lá dentro. Leonard tem um bom ponto, ele tem 8 pontos para o bloco. Trouxe pontos e 14. A diferença, amigos. Tem 1,54 no quarto da quarta. Vamos com o Kuair aqui. Exum, vai para Hayward. Bola em Hayward, se vai tentar balançar, não. Bola para Park e é de triplo. E falha. E falha. Tinha um bom look, mas eu pensei que isso ia ir lá. Sim, o D, mas é só o suficiente para bater o ritmo. E falha. Parker passa o balão. Estou muito bem. Aldrich está escondendo. Sozinho, Leonard. 5 no clock. Freak, desiste o leão. E bola lá dentro. Fantástico este Leonard. É incrível. Grande jogador. Já está melhor. Ele, quando recuperou da lesão, não fez logo assim em grandes jogos, mas agora vai estar em melhor forma física. Faz grande diferença. E falta a bola lá dentro. Atenção. Pode ser a bola para 3 pontos. E para mudar toda. E chato de Freak. Uns 14 pontos de avanço. 50 segundos para o fim. O jogo que está a ganho, é impressionante. E falha, mas por que sofre de falta? E se não, todo mundo estava surpreso. E aí, vai ser muito complicado. Estou cansado. Vou colocar tremeiro. Bola lá dentro, a primeira. E a segunda também entra para Freak. Mas 20 pontos. Não estou em erro. Não mais. 20 pontos, exatamente. Um rebound. E vou fazer um jogo sem uma assist. É incrível. É que é possível. Para o Booker. Vai avançar, Hood. Vai avançar muito pressionado. É muito complicado. Exatamente. Bem definido para o Freak. Finalmente, Freak. Para dar cartas defensivas. Vocês podem, porque eles ganham o ganho. E aqui é o Freak. Ele põe para Powell. Freak, bola para Powell. Aqui é o passo para o Freak. Freak, bola. E acabou. Bom jogo, amigos. Aqui em Utah. Os Jazz receberam os Spurs. Mas perderam. Perderam de forma justa. Os Spurs aqui a ganharem. Sem margem para dúvidas. 66-50. São 16 pontos de avanço. A Vitória foi construída bem desde cedo. E por aí, os Spurs a justificarem. Isso mesmo. Mais 500 manas para o Freak. Vamos juntar moedinhas a moedinhas. Para subir ainda mais o nosso overall. Nós temos ainda com 78 overall. E aí, 76. Não estou em erro. E temos que subir mais, amigos. Temos que subir mais. Vamos ver quem é que eles dão MVP. Freak provavelmente foi o que teve mais pontos. Vamos ver se é ele que ganha. Exatamente. Freak. Mais um MVP of the game. Não sei, amigos. Mas... Game pay 90% dos jogos. Freak é o MVP. Dois steals. Um rebound. Assistências zero. Foi de facto... Triste por esse lado. Em termos de assistências, a coisa não foi muito famosa. Mas... De facto, tivemos muito bem no lançamento para o sexto. Tivemos aspectos negativos nos turnovers. Nas duas faltas. Nas três faltas que fiz. Aliás. Por dois blocos e uma por atacar. Supostamente, por ele meter o bloqueado. Um bom safety valve. Quando eles precisam abrir a valve. Ele veio com essa ofensa. Palavras sábias de Shaquille O'Neal, amigos. Espero que tenham gostado mais do episódio de NBA. Deixe aquele apoio épico. Aqueles fansaços de NBA, amigos. Estão a ver as finais. As grandes finais. Golden State Warriors. PSVs, Cleveland. Cavaliers. O seu sustentado. A par da situação. Espero que vocês também. Vamos ver quem leva a melhor. Se os Orioles repetem o título do ano passado. Se os Cavs ganham finalmente o título da NBA. Vamos ver, amigos. Vamos acompanhar. Espero que vocês também acompanhem essa situação. E vão falando aí nos comentários. O que é que tem achado desses jogos. Ok, amigos? Já sabem que estes são essas não têm graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.